Recado de fé que mudará a sua vida com o pastor Francisco Salles Olá amigo, tudo bem? Como é que está a sua vida? Tudo bem com você? Quero trazer uma palavra do Senhor para o seu coração nesse dia no nome de Jesus O provérbio de Salomão, ele tem aqui alguns conselhos para nós No capítulo 26, no versículo 2, diz assim Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voar Assim, olha que interessante, a maldição sem causa não virá Que coisa forte Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com aquilo que nós estamos fazendo Porque as nossas ações Nós vamos colher aquilo que nós plantamos Essa é a realidade É a lei Todos colhem o que plantam E nós temos que, e aqui o Salomão ele dá esses conselhos Olha, é como a andorinha Ela vai guiando Vai guiando Essa é a maldição Voando sobre os lares, sobre as casas, sobre os casais Sobre a família Então, ou seja, ela passa nas cidades Procurando o pouso Assim é a maldição Encontrou a causa, ela vai gozar naquela casa Então, meu irmão É preciso nós abrir os nossos olhos Precisamos buscar ao Senhor Precisamos estar perto de Jesus Porque a Bíblia diz que toda maldição, meu irmão, ela é quebrada na cruz A Bíblia diz que Ele se fez maldição por nós Gálatas, capítulo de número 3, versículo 13 E Cristo fez maldição por nós Porque está escrito Maldito é todo aquele que foi pendurado na madeira Agora, meu irmão Nós temos que vigiar Então os demônios, eles são como os pássaros Como a andorinha Assim é a maldição Encontrou um lugar Ela vai gozar Encontrou um lar destruído Ela vai gozar Encontrou uma família Destruturada Ela vai entrar Encontrou na saúde Ou na vida financeira Ela vai entrar, meu irmão Nós temos que estar atentos a isso Nós temos que tomar cuidado com o destruidor Eu tenho falado muitos dias Que o destruidor Está diante de ti A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor O gino como um leão Buscando a quem possa tragar Nós precisamos guardar O povo de Deus O evangelho do Senhor O cristão precisa Buscar a Deus E se estruturar Se preparar Porque essa é a realidade Meu irmão Seja um cristão autêntico Busca a palavra do Senhor Cuidado com a andorinha Cuidado com o pássaro Porque os demônios estão aí Eles vão brindar Eu estou aqui na cidade de Paraguaçu Paulista Com o irmão Gomes Número 128 No centro da cidade